Vamos lá, o seu Ramos Rodrigues, que pensa que é maior do que a seleção da Colômbia, pensa que é maior que o Real Madrid, pensa que é maior que o São Paulo, ele desrespeitou o São Paulo de um jeito, mas de um jeito tão mesquinho por parte dele e dos seus assessores e de todo mundo. Meu irmão, ele deixava de jogar, o departamento médico, se for mentira minha, me processe. Quantas vezes ele deixou de jogar porque estava, não sei se machucado, ou transição física e jogou na seleção colombiana? E jogou bem. E jogou bem, de dois jogos que eu vi da seleção colombiana, quando o Brasil deu assistência e não jogava aqui porque não queria ficar na reserva. E a verdade é isso, irmão. Tanto é que o Rui Costa e também o Carlos Belmonte foi na ESPN, na resenha, do André Prihal, e disse lá que ele achava que ele era maior que o São Paulo. Meu irmão, quando as pessoas pedem desculpa, a gente tem que pensar um pouco daquilo que tem que se falar. Então eu vou colocar, vou relembrar você, torcedor, o que foi feito para esse cara vir para o São Paulo. Eu acho que não teve uma vez, pelo menos que eu saiba, que um jogador com o nome que ele tem, uma bola bem pequenininha, e que ninguém sabia. Ninguém falou. Foi uma das negociações que ninguém teve acesso a isso, eu não sei, acho que o Gabriel Sá, que falou, o menino aí, que eu trouxe no apito final. Que falou que havia um cara, não sei o quê, não sei se falou o nome do Ramos Rodrigues. O São Paulo fez uma coisa, aí veio, é copo, é a camisa 19, mas a numeróloga disse que tem que ser 55, porque 5 com 5 é 10, né? Não é uma coisa impressionante isso. Mas tudo bem. Aí, desrespeitou o São Paulo na disputa do título. Foram todos os jogadores. O Rafinha ligou para ele, para ele, e ele não quis ir. Aí, há uma dúvida, Veloso Souza e também Marco Belo, se ele voltou para o São Paulo, porque o São Paulo não tinha dinheiro para pagar a multa, ou porque realmente não tinha nenhum time para contratá-lo, são três coisas aí, não tinha nenhum time para contratá-lo nesse momento, porque daqui a pouco tem eliminatórias, ou, e porque o São Paulo disputa libertadores, ou o pessoal entendeu que ele pediu desculpa, que o Muricy já disse isso ontem.